Eu sei que alguém aqui sabe ser DJ E aí, BTC? O bravo na produção Tá me dizendo que sabe fazer um sol? Quando tu foi no baile de favela E tudo aconteceu Fui duvidar do novinho Mas olhando o pneu Ele me arrastou para dentro E aí eu fiquei à vontade Fui tirando a roupa toda E começou a sacanar E começou a sacanagem E começou a sacanagem E começou a sacanagem E começou a sacanagem A parasita de olho em nós Sua fase é o vive boy O mundo ou tudo e de novo passou batido Ah, o moleque é liso A parasita de olho em nós Sua fase é o vive boy O mundo ou tudo e de novo passou batido Ah, o moleque é liso Então vem A que esse rabo A que esse rabo Você tá na pica Meu bem Você tá com Jedi Não tá com mais Ninguém Se brota aqui no baile Fica louca A tropa te leva Pra poder que tacarrola Muito bom Muito bom Muito bom Amém.